Eita pessoal, muita chuva, muita chuva, muita chuva, vou já rodear ali para o outro lado Para mostrar a vocês, está bonita aqui, olha aí a chuva caindo, graças a Deus agora é só chuva Aqui que minha irmã fala para poder plantar gente, não sei se vocês sabiam, ela bota de moio e já nasce Fica pronta já, ela bota debaixo da terra ali, ligeirinho, está nasce, é esperta né E eu aqui estou comendo pão Estou comendo pãozinho aqui e tal Vou mostrar a você ali do outro lado Olha aqui Aqui é a roça, eles vão plantar, você já plantou aí né Plantou, já falta uma fruta Vamos mostrar lá do outro lado, eu vou ser agora É a piscina aqui ó, muitas plantas Eu acho que ela ficou com medo, porque esse dia com o pai e o colega, ela ficou com medo né Porque só mais chamei uma deletora, ela ficou com medo Ela queria bater em vocês duas aí, aí depois queria bater em mim, ali tudo Aí eu pensei que deixa eu chamar a deletora Ela se chamou a deletora Qual é o que chama? Que chamou a deletora Sim, eu falei Ei mulher, aquela menina que bateu nele, tem na quadena de canela Olha como é bonita aí pessoal Chuvou boa né pessoal Ficou lá com uma gente de chuva ainda ó Chuveu bastante, eita pessoal, eu vou gravar outro vídeo depois Lá na pista, que eu gosto de dar uma passeadinha Vou ver como é que está o riacho né Mostrar para vocês aí Que segue o canal Sertão 3 e a chuva Hoje eu estou aqui na casa da minha irmã Mesmo na hora da chuva E aqui tem muitas plantas bonitas E eu gosto de mostrar Sendo aí Vamo Olha a menina no raio Eu estou saindo aqui da casa da minha irmã, está em grejinha aqui ó Casinha velha do Taipa aqui Foi o meu pai que fez na época né Faz muito tempo E agora eu vou Eita olha Quando vem ali perto do Grosso ó Olha aí ó Grosso, mamoeiro acolá ó Mamoeiro de sítio, mamoeiro fica bem para ali assim ó Está chuvando viu Está bastante, está chuvando De verdade mesmo acolá E eu vou para casa Senão eu vou pegar uma chuva meio braba Caso a minha irmã ficar aqui ó Quando meu cunhado fez Fez um murinho aí E os meninos vêm cavar um pulso aqui Eu não sei nem se eu não amostro nesse Nesse coisa Eu vou procurar Eu pedi permissão aí para filmar Para ver se pode Para mostrar o pulso cavando ali Eu vou colocar nesse mesmo vídeo Se der certo né Se der certo eu coloco Se não der A gente não coloca né Bora ver Bora conversar com o povo Olha aí como é que está a chuva aí Sertãozão do norte Está chuvando a bastante Os homo ali que trabalham ali na Que trabalham no curva Aqui estão com promessa Que vai sair um calçamento aqui ó Subindo aqui Eu também não sei né Olha aí ó Casinha de Itaipa Não sei se sou Serravírio Mas é do meu irmão Essa casinha de Itaipa Depois eu vou filmar ele aqui E tem um litro ali Parece que ele gosta de tomar uma Deixa eu filmar ela aqui Depois eu vou filmar Conversando com ele aqui Ele gosta de tomar uma E Gilmar conhece Olha Gilmar A casa dessa pequena aqui Que ele comprou Casinha Ele gosta de Ele gosta de tomar uma né Tu mesmo sabe Olha Parece que ele Fez um foguinho de lenha Plantou cano ó Ele é esperto Depois eu vou conversar com ele Eu vou fazer um vídeo Mas ele aqui Conversando com ele A casinha dele aí ó Bem boinha A casinha dele Isso aqui é de Itaipa A gente tá querendo ajeitar Pra dar um reboca aí Rebocaimento por dentro Mas é bem boinha por dentro Depois eu vou mostrar pra você Essa casinha Ó Bem feitinha a casa de Itaipa ó Bem feitinha mesmo Essa casinha aqui Aí a gente fica filmando E vem a chuva ali Eu vou correr pra casa Senão eu vou molhar todinho Não é isso A chuva vem ali Que vem forte Vem Nem saindo chuva ali Olha Chegaram os meninos aí A chuva tá caindo A chuva tá caindo com força Vai cair com força aqui Os meninos já estão ali Vamos Fazer o poço ali Eu não sei se posso Filmar né Caminhãozão ali Eu não sei se pode filmar não Eu vou ver se pode Eu vou dar uma pausa aqui E conversar com isso Se puder Se puder a gente filmar Só não Só não fazer vídeo É Na chuva Que não pode né Você vê como tá escuro E se muito for Agora é 11 horas 12 horas Agora Se muito for É essa hora Aí Tá muito escuro Tá na moda chuva Assim no celular Tá saindo muito escuro aí Eu não sei se Se pra você aí Tá saindo escuro Mas aqui tá A chuva lá Sertão de nós aqui Tá bom demais Rapaz Valeu Eu vou dar uma pausinha aqui Pode ser que Possa filmar A gente filma Se não puder A gente não filma né Caminhãozão passando ali ó Caminhão aí ó Os caminhão tudo Entrando aí Eu vou dar uma pausa aqui Se puder eu filmo lá